E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Andrei Meu nome é Andrei Smoller E esse sou eu Eu tenho 21 anos, sou paulistano E faço publicidade e propaganda E eu também sou um third culture kid Que basicamente quer dizer que Eu passei parte da minha infância fora do Brasil Talvez seja por isso que eu vejo a vida como Uma estrada E a gente viaja essa estrada o tempo todo Sejam viagens físicas mesmo Viagens intelectuais, sociais Ou até mesmo viagens espirituais Bom, a minha viagem em particular Ela tem sido muito boa até agora Mas ela tem sempre sido no banco do passageiro Por causa do trabalho dos meus pais Eu viajei bastante e me mudei bastante Pra ser exato 20 vezes Mas não me entenda mal Isso não é necessariamente ruim Porque eu tive muitas experiências E tenho muitas histórias pra contar por causa disso Só que chega um momento na nossa vida Que a gente precisa sair do banco de trás E pegar o volante Às vezes a gente não para pra refletir Pra pensar nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor E todas as nossas decisões que nós fazemos São decisões convenientes Elas não são por convicção Agora, pra mim, começa uma nova etapa Eu tô saindo do banco de trás E tô pegando o volante Eu tô me mudando de novo Pela 21ª vez Só que dessa vez Vai ser pra meio mundo de distância Eu tô me mudando pra Indonésia Eu me dei conta de que eu tenho um ano pra me formar Na faculdade E que eu não tenho a mínima ideia do que esperar E ser no futuro Por isso eu cheguei à conclusão De que eu precisava de um novo começo Pra eu descobrir aonde essa estrada vai me levar E também pra refletir um pouco Nas coisas que acontecem ao meu redor E aí, então, eu decidi tirar um ano Com esse propósito Então, eu tranquei minha faculdade Conversei com meus pais Procurei também um site de voluntariado E o resto... Não, na verdade eu me inscrevi num site de voluntariado Não procurei, só procurei Eu fui no site de voluntariado Enfim Bom, e o resto é história E assim, surge... Jala Jala é uma palavra em indonesiano Que significa estrada E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês Eu vou compartilhar com vocês Através do meu blog Que vai estar em algum lugar aqui embaixo E também no meu blog Todas as minhas experiências e aprendizados Que eu vou ter nesse país exótico País exótico Eu vou escrever e mostrar pra vocês As histórias da minha estrada Não é nada demais Mas é de coração Então, se você gostou da ideia Não deixe de ajudar De compartilhar com seus amigos E eu acho que é isso aí Se tudo der certo A gente se vê em breve, eu acho Até a próxima Tchau Tchau